Oi, olha eu aqui de novo nesse canal maravilhoso que está crescendo a cada dia e eu quero agradecer por mais de 700 inscritos aqui no nosso cantinho e eu agradeço a você primeiramente a Deus que está me permitindo chegar a esse número e com certeza como você e eu vamos crescer também muito mais só é nós podemos confiar em Deus que tudo vai dar certo e com esse dia maravilhoso feliz da vida por estar com você eu vim compartilhar com você uma receitinha maravilhosa que é casca de banana a milanesa ele vai parecer um bifezinho em que você vai saborear dando sabor com temperinho maravilhoso eu espero que você venha a curtir essa receitinha maravilhosa vamos lá fazer bife a milanesa de casca de banana espero que você goste já deixou seu joinha já se inscreveu ativou o sininho ainda não que pena porque se você justificar até o final passo a passo da nossa receitinha se inscreve tá e vem fazer parte da nossa família pessoal aqui nós temos as bananas essas bananas aqui foram aquelas bananas de 8 reais ela tem que ser bem utilizada então vou estar usando essas quatro bananas vou estar tirando daqui mostrando a vocês como a gente vai fazer é só nós vamos estar tirando esse talinho aqui ó dele da banana né ó nós vamos estar fazendo também essa banana a milanesa tá ó você dá um cortezinho aqui se você quiser tirar ela inteira e reserva se você pesquisar sobre a casca de banana tem grandes informações e benefícios para nossa saúde você sabia que se você tirar essa poçãozinha aqui ó se você fizer isso ó usar isso aqui sobre a pele para quem tem problema problema de acne ó é muito bom para quem tem problema com acne no rosto tá então ó tem grandes benefícios você tira aquele dia para poder fazer fazer esse tratamento e pode fazer esse tratamento e pode fazer esse tratamento por uma semana ou mais se você quiser também é um chazinho da casca de banana é excelente para diminuir o colesterol sabia também pesquisa se a gente pesquisar a gente vai saber dessas informações tá ela também é muito bom para quem tem problema de câimbra sabia quando a gente quem tem problema de circulação ó também é bom então tem grandes benefícios para a nossa saúde hoje a nossa receitinha é uma versão vegetariana e com certeza eles utilizam como uma das proteínas por ter grandes benefícios ainda alimenta que é um prazer compartilhar também aquilo que vocês compartilham na cozinha de vocês aqui na nossa cozinha tá bom pessoal tá colocando numa panela com água no fogo tá todas essas casca aqui e depois eu mostro a vocês nós vamos estar fazendo a banana a milanesa farinha de rosca um ovo nós vamos bater para fazer a mistura o trigo vou fazer com a banana está cortando ao meio ó assim tem gente que faz com ela inteira tá eu vou dividir ao meio vou bater o ovo agora nós vamos hoje até ali esquentando a peguei a banana pela metade ó vou passar primeiro na farinha vou passar agora no ovos agora vou colocar na farinha de rosca para empanar vou fazer isso em todas tá vou fazer isso em todas e depois a gente vai estar fritando tá e a fritura você já vira aqui no canal né como é fácil não é isso então vou fazer então vou fazer em todas depois eu mostro a vocês olha aqui as nossas cascas de banana ó já tem cinco minutinhos aqui ainda falta mais cinco são dez minutinhos aqui para tirar aquele saborzinho amargo da casca pessoal vou estar tirando do fogo agora as cascas vou estar colocando aqui nesse prato ó vou estar colocando para esfriar e logo depois a gente vai estar fazendo o resto do processo tá bom deixa esfriar para poder manusear bem essas casquinhas aqui pessoal agora nós vamos estar tirando ó essa parte aqui ó vamos estar tirando para deixar só a pelezinha fininha ó ó vamos fazer com todas isso ó nós vamos estar tirando isso aqui ó tá bom olha pessoal eu tirei todo aquele excesso ó esse aqui ó tirei tudinho tirei todo o excesso da casca eu deixei ela fininha porque esse saborzinho desse desse excesso aqui da casca ele fica tipo amargozinho tá então deixei fiz uma misturinha aqui aqui eu tenho um alho machucado tenho um é tempero baiano coloquei isso aqui é um produtinho que a gente compra agora para amaciar carne aí vou fazer tudo como se fosse uma carne cozinhei mais de dez minutos viu essa é essa casca como se fosse uma carne normal coloquei esse temperinho é sal e pimenta também coloquei aqui dentro agora vou passar a fazer o mesmo processo que eu fiz com a banana tá bom aqui também tem orégano botei aqui dentro pelo tempero vai ficar maravilhoso aí vou colocar tudo aqui dentro agora aqui ó tá eu vou estar envolvendo bem aqui ó no temperinho com muita delicadeza para que o tempero venha envolver em toda essa casquinha e fica saborosa né depois de tudo isso aqui ó temperando bem para que venha pegar bastante o excesso do temperinho aqui nessa casa vou demorar um pouquinho para poder pegar bem um gostinho aí depois vai estar empanando pelo coloquei o limão tá bom de sal deixei aqui três minutinhos agora vai começar a empanar tá para poder fritar passar na farinha ó vou ver se dá certo com a uma com gafo fiz na farinha vou passar aqui no ovo tá dando certo que a mão fica toda suja quero que o bife fique bonito assim como a gente faz com a carne olha que lindo agora vou botar na farinha de rosca isso envolver na farinha olha só vamos reservar assim gente vamos fazer agora em todos tá bom olha pessoal olha pessoal empanei tudo agora nós vamos frita-los da mesma forma que a gente fritamos as bananas empanadas nós vamos agora estar fritando os bifes de casca de banana olha nossa receitinha gente tem quem não diga que isso aqui é carne até você realizando a fritura tem cheiro de carne aqui você tem que colocar muito amor e dedicação para quem realmente não quer se alimentar mais da carne do animal aqui olha as bananas empanadas olha só gente isso aqui deve estar maravilha eu não comi ainda isso aqui humm isso aqui é maravilhoso delícia gente banana empanada eu acho que muita gente já comeu né delicioso isso aqui eu me surpreendi com esse não tem quem não diga que isso aqui é carne de imediato logo depois você ficar que isso quem for comer que isso que isso aqui vai lá questionar mas olha o tamanho desse bife vou pegar o pequenininho tá crocante tem que parar né gente ó beijo abraço e até o próximo vídeo tchau